Um, dois, três... Sou banho, nozé, no corpo, ô moleque Não devo pra ninguém Não mexa nesse coqueiro, ô moleque O dono não vai gostar Pra mexer nesse coqueiro, ô moleque O dono tem que deixar Não mexa nesse coqueiro, ô moleque O dono não vai gostar Pra mexer nesse coqueiro, ô moleque O dono tem que deixar